Tudo bem Não tem nada a ver com a gente Eu prefiro andar sozinho Tá tudo certo como dois e dois são cinco Seu amor é um labirinto Amor assim eu não mereço Tá tudo certo essa paixão Foi só um corre Eu sei que o amor não morre Ele só muda o meu desejo Vou colocar alguém no seu lugar Vou te esquecer pra não chorar Passar o que me mata e me consome Me dói demais mas tem que ser assim Mudar de vez pensar em mim Pra nunca mais ter que dizer seu nome Tá tudo certo como dois e dois são cinco Seu amor é um labirinto 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 Eu não mereço Tá tudo certo essa paixão Foi só um labirinto Eu sei que o amor não morre Ele só muda o meu desejo Vou colocar alguém no seu lugar Vou te esquecer pra não chorar Passar o que me mata e me consome Me dói demais mas tem que ser assim Me dói demais mas tem que ser assim Mudar de vez pensar em mim Pra nunca mais Ver que dizer seu nome Vou colocar alguém no seu lugar Vou te esquecer pra não chorar Vou te esquecer pra não chorar Matar o que me mata e me consome Me dói demais mas tem que ser assim Mudar de vez pensar em mim Pra nunca mais ter que dizer seu nome Mudar de vez pensar em mim Mudar de vez pensar em melhor Vadim com eu sei Quando o perro dá para Mudar de vez pensar em mim Cheap da mesma Perro